Música Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não há possibilidade de chuva hoje. Umidade relativa do ar fica entre 24 e 79%. Mínima de 14, máxima de 31 graus. Na quarta-feira, chuva deve voltar à Cachoeira do Sul. O dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 32 graus. Já na quinta-feira, o dia será nublado com pancadas de chuva pela manhã. Aberturas de sol durante a tarde com possibilidade de pancadas de chuva de verão. Noites sem nuvens. Mínima de 17, máxima de 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul segue sob influência de uma massa de ar seco em processo de aquecimento. O que deve garantir uma terça-feira com a presença do sol em todas as regiões do estado. São esperados amplos períodos de céu claro. Mas no decorrer do dia, nuvens devem aparecer. Durante a tarde, faz mais calor do que nos últimos dias. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30.